O Mercedes-Benz Clá Concept recém-apresentado parece vir diretamente do futuro dos carros elétricos. Nos últimos cinco anos, o mundo automobilístico viu suas opções de exposição diminuírem, pois vários salões de automóveis ao redor do mundo foram fechados. Isso pode parecer, à primeira vista, motivo de preocupação para os entusiastas de carros, mas também representou uma oportunidade para os salões que souberam se adaptar às novas mudanças, pois aqueles que permaneceram elevaram a aposta em todos os aspectos, oferecendo as melhores experiências dos últimos anos. Esse é o caso do Salão do Automóvel de Munique, e há a Mobility, que se estabeleceu como o recinto de exposições mais importante no campo dos veículos elétricos. Os carros de famosos Os carros de Raul Alejandro não têm nada a invejar a uma nave espacial com destino a Saturno. O músico porturiquenho possui em sua garagem veículos exclusivos de alta categoria, incluindo esportivos, SUVs e conversíveis de luxo. O principal foco tem sido o monovolume Renault Scenic, embora o Cupra Dark Rebel, com seu design inspirado em videogames, também tenha sido muito comentado. Outras marcas como a Volkswagen optaram por modelos que apostaram na eficiência aerodinâmica, e até mesmo os fabricantes chineses BYD brilharam com dois veículos de alto desempenho. No entanto, o destaque vai para a exibição de poder realizada pela Mercedes-Benz, com o primeiro conceito de uma nova gama totalmente inovadora no campo dos carros elétricos voltados para as novas gerações. O Mercedes-Benz Clare Concept é o primeiro de sua espécie, um protótipo que antecipa o futuro dos carros elétricos e digitais. Embora não chegue a parecer uma SPD de Star Wars, uma primeira olhada, tanto por fora quanto por dentro deste cupê de quatro portas, deixa claro que se trata do auge da tecnologia atual. Começando pelo exterior, nos deparamos com um focinho largo de tubarão, uma grade completamente fechada iluminada e um para-choque sinuoso e elegante. No centro da grade, o emblema em forma de estrela da marca está iluminado e cercado por muitas luzes pequenas. O design estrelado também está integrado nos faróis. A luz infinita na borda do capô alongado percorre todo o carro, exceto pela metade das duas portas dianteiras, onde se dissipa e reaparece na traseira. O teto é uma única peça que se estende até o vidro traseiro e é fabricado quase inteiramente em vidro, o que permite ver facilmente o interior moderno com toques de nave espacial. Revestidos em couro napa, o branco azul dos assentos contrasta fortemente com o vermelho do corpo. No painel, existem até cinco telas, incluindo aquelas que mostram os dados do sistema de climatização, localizadas nas extremidades. Há saídas de ar atrás de cada tela, embora o console central seja flutuante, o que contribui para o ambiente minimalista e ultratecnológico do interior. Até o porta-copos emite uma luz azul digna de um aerodeslizador de ficção científica. Nas telas centrais, encontramos a cereja do bolo, o novo sistema operacional MB Pontos, equipado com um chip NVIDIA refrigerado à água. Essa nova tecnologia facilita a personalização, a segurança e a direção automatizada. Graças à supercomputação e à inteligência artificial, a Mercedes-Benz afirma estar em condições de oferecer uma experiência do usuário como nunca antes, com recursos como detecção de presença infantil, que prioriza a segurança garantindo que crianças pequenas não sejam esquecidas acidentalmente. Por fim, lembremos que estamos lidando com um carro elétrico, com uma bateria que promete 12 kWh a cada 100 km e uma autonomia de até 750 km, uma propulsão derivada do Mercedes Vision X-XX. Além disso, graças à arquitetura de 800 volts, ele será capaz de recuperar até 400 km em 15 minutos através de seu sistema de carregamento rápido. Não para por aí, o carregamento, sendo bidirecional, pode atuar como armazenamento de energia em uma casa, fornecendo conexão à rede elétrica e armazenando eletricidade a partir de painéis solares ou fornecendo energia ao ambiente em caso de queda de energia. Em resumo, o Mercedes-Benz Clá Concept é uma verdadeira maravilha de luxo que aposta na sustentabilidade mais avançada e sofisticada, é claro, utiliza materiais sustentáveis em toda a sua estrutura interior, como os acabamentos dos assentos, feitos de papel. Além disso, é o primeiro membro de uma família de quatro modelos, que incluirá dois SUVs e um Shooting Brake. O futuro elétrico já está aqui. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar crescendo, não se esqueça de deixar aquele like maroto nos nossos vídeos, e claro, se inscrever no canal. Isso não só nos motiva a trazer mais conteúdo de qualidade, mas também ajuda o YouTube a entender que você está curtindo o que oferecemos, permitindo que recomendemos os próximos vídeos que serão do seu interesse. Obrigado. 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 Obrigado.